Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare Abatiste agora O show vai começar Ligadão, meu amor Ela não é uma delícia, gente? Gostosa Vamos dar surra de rapa, né? Eu sou a braba e gosto de jogar a rama Eu sou a braba e gosto de jogar a rama Se empina a minha bunda e choca bem na sua cara Se empina a minha bunda e choca bem na sua cara Se empina a minha bunda e choca bem na sua cara Se empina a minha bunda e choca bem Te da surra, te da surra, te da surra Te da surra de rapa Surra de rapa na braba Sonra de rapa Surra de raba, surra de raba Joga baixinho, joga baixinho Eu sou pra vigação de jogar a raba Eu sou pra vigação de jogar a raba Impina minha bunda e joga bem na sua cara Eu sou pra vigação de jogar a raba Impina minha bunda e joga bem na sua cara Divina minha boca e joga Tira surra, tira surra, tira surra Tira surra de raba 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 Gostou da surra de raba? Posso fazer mais uma? Só pra aquelas meninas que tem um ex que não... Sempre acha que tem a senha, mas não tem a senha de nada Vou dar um conselho, viu? Seu namoro acabou Faça o que eu estou te dizendo Tu olha pra cara do ex Fala, tem outro comendo Seu namoro acabou Faça o que eu estou te dizendo Tu olha pra cara do ex Fala, tem outro comendo Mãe, eu não perdi Eu me livrei Se a piroca fosse boa Tu não sei Eu não perdi Eu me livrei Se a piroca fosse boa Mas tudo dá tchau Dá tchau, bruxa Dá tchau, bruxa Dá tchau, bruxa Dá tchau Dá tchau, bruxa Dá tchau, bruxa Dá tchau, bruxa Joga baixinho Joga baixinho Só mais uma vez Se o bruxa Dá tchau, bruxa Seu namoro acabou Eu me livrei Eu me livrei Se a piroca fosse boa Dá tchau, bruxa Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau, bruxa Dá tchau Dá tchau Dá tchau, bruxa Que banda, viu? Obrigada, meninos Ajudou legal Tome, meu amor, muito obrigada